Ó Deus de Israel, aqui chegamos e entramos na Tua presença sempre com confiança, porque sabemos que o Senhor é o fundador dos céus e da terra, que nos fez, se preocupa com a gente e para para ouvir o nosso clamor toda vez que o invocamos. Então nós te invocamos agora para que venha o nosso encontro e nos responda. Se essas pessoas estão aqui porque elas creem na sua fidelidade eterna, elas vieram até aqui para buscar a Tua face, porque elas sabem que o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida, que o Senhor é a única fonte de vida e que pode mudar completamente a história de uma pessoa que se rende ao Senhor. Então eu oro para que o Senhor venha mudar vidas, restaurar pessoas, transformar corações, abrir os caminhos, tirar, meu Deus, todos os embaraços e atrapalhos, destravar vidas. Eu oro para que abençoe cada vida com poder. Eu não sei o que cada pessoa precisa, mas o Senhor sabe mais do que ela. Por isso, meu Deus, que ela possa ouvir a Sua voz e então, recebendo direção, possa seguir e que ela possa, meu Deus, falar ao Senhor com fé. Porque nós sabemos que quando nós falamos com o Senhor com fé, o Senhor realmente nos responde e nossa realidade muda. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados e erros nos cobrem com o Teu sangue. Renova as forças de cada um. Eu também não sei como foi o dia de cada pessoa, mas que ela não faça sacrifício de tola e não perca tempo. Que ela aproveite cada momento e ouça a Sua voz e coloque em prática. Assuma o controle desta reunião. Deus, eu não tenho espírito se Ele não vier do Senhor e eu não posso fazer nada que realmente seja bom se o Senhor não estiver no controle. Eu tenho consciência de que sou limitada e que se não assumir o controle do trabalho e da reunião e falar aos corações, eu não sou capaz de fazê-lo. Nós somos muito rasos, nós somos rasos. E profundidade, eu creio, só vem do Senhor. Eu creio que uma pessoa realmente pode tocar um coração quando ela está cheia do Senhor. Então eu peço a Tua presença. Na minha vida e na vida de cada um. Com mentes abertas e corações rasgados. Eu repreendo toda obra armada, preparada, arquitetada, planejada, organizada contra nós. Todas as arquitetações malignas, eu repreendo agora em nome de Jesus. Inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos, eu destruo no nome de Jesus. Toda seta contrária, toda seta do inferno contra nós, eu destruo no nome de Jesus. Tudo que estiver sendo armado, tenha sido armado no mundo espiritual. Para atrapalhar o nosso trabalho, roubar vidas, roubar corações, mentes, eu repreendo em nome de Jesus. Eu peço que a nossa oração suba e que o céu venha até nós com poder na vida de cada um. Se manifesta aqui. Fala aos nossos corações. Assuma o controle do trabalho. Obrigada pela vida, pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida. Pelas oportunidades que tem nos dado, por esta, que é muito boa. Obrigada. Ontem nós estivemos buscando o Senhor e hoje estamos também. Eu penso que todo dia é dia. Se o Senhor nos deu mais um dia, o dia que se chama hoje, é uma oportunidade. E a Bíblia, a Tua palavra diz, aproveitem ao máximo todas elas. E nós estamos aproveitando. Obrigada, meu Deus, por tudo. Eu Te amo muito. Muito obrigada. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2014. Eis que farei uma coisa nova. E ela já está surgindo. Em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, se sente, por favor. Eu gosto muito de falar sobre este assunto aqui. E sempre que Deus nos direciona a voltar a falar. Eu fico bem feliz porque é uma palavra de vitória, de direção. É uma direção muito boa para nós. Ilumina bem a mente. E quando Deus falou isso para Israel, Deus falou com, dando a eles uma força e uma autoridade para possuir aquilo que era direito deles. Então, primeiro eu vou falar sobre o capítulo, o versículo 2 de Deuteronômio 1. E então pulo para o 6. Vou gastar um tempo aqui no 2. Deuteronômio 1. Em 11 dias se vai de Oreb, a Cádiz Barnea, pelo caminho dos montes de Ceia. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Isso é impressionante. Eles, o tempo para chegar até a terra prometida era de 11 dias. Eles levaram 40 anos para fazer um trajeto que levaria apenas 11 dias. Sabe, hoje pela manhã eu pensava sobre esse assunto e creio que foi na direção do Espírito. porque, às vezes, nós quantos de nós que estamos há alguns anos no mesmo lugar ou dando voltas ao redor da mesma montanha pelos mesmos motivos que eles ficaram no deserto. Eles levaram 40 anos para fazer um percurso de 11 dias. Eles podiam ter feito em 11 dias. Então, isso nos faz pensar que tem tantas coisas e eu creio que Deus vem falando sobre isso bastante. Que as pessoas religiosamente ficam arrumam suas desculpas justificam aquela situação que não acontece sempre como é sempre as mesmas explicações e justificativas é o tempo de Deus. Tem o tempo de Deus. É a aprovação tem. Nós vivemos testes. Mas tem muita coisa que nós amarramos na nossa vida. Eu poderia já estar lá. Mas é aquilo que eu falei outro dia. Você vive uma situação e às vezes você não passa por ela. Porque você não está disposto a ceder. Ou você não está disposto a agir dentro daquilo que Deus vem dirigindo. e na vida de muitos leva muito tempo e na vida de alguns como eu já vi infelizmente tem gente que termina mesmo sem viver. Nossa, mas isso é muito sério. É sério. São escolhas de vida. As pessoas elas fazem as suas escolhas. Elas estão dentro da igreja, elas têm uma bíblia, elas ouvem a palavra, elas têm vários meios de receber direção. Elas recebem direção. Então, muitas pessoas não estão já na sua terra prometida não é porque elas não receberam direção, porque elas não sabem o que fazer. Na verdade, sabem, mas não estão dispostas. Você vai perguntar se Israel não sabia o que tinha que fazer? Sabia. Tanto é que todas as vezes que eles se encontravam em aperto, eles faziam o que era certo, o que Deus esperava deles. Eles paravam de reclamar, eles paravam de murmurar, eles se humilhavam, eles eram obedientes, eles ficaram vão bonzinhos, quietinhos. aí quando a coisa refrigerava, ficava tranquila, eles voltavam novamente a ceder às maldades, às suas reclamações, falavam contra Deus, falavam contra Moisés, falavam. Infelizmente é o que muitos fazem com a vida. e aí quando ele poderia já estar vivendo uma outra realidade, ele continua no mesmo lugar. Então você deve parar de forma muito inteligente. Isso é por você. Você não vai fazer por Deus, você não vai fazer pelo fulano que está do seu lado, você está fazendo por você. Algumas pessoas precisam parar e fazer algo por elas, que é olhar e ver como está a vida delas e compreender que tem um monte de coisas que não acontecem, não é porque Deus não quer abençoá-las, ou elas estão muito longe da terra ou estão longe de viver aquilo, mas elas ficam às vezes paradas no mesmo lugar, um tempão e estão perto da terra e aquilo não se desenrola e tem a ver com o espírito delas, aí se você vai falar com elas, ah, não sei porque isso não acontece, porque eu não estou em pecado e eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo, é aquilo que eu falo sempre, às vezes as pessoas olham num todo, aquela coisa a grosso modo, ah, então eu não bebo mais, agora sabe, eu não fumo, eu não vou lá, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo, bom, então, eu sou um cristão, porque eu não bebo, eu não fumo, eu não vou, não sei aonde, eu não faço, eu sou cristão, tem um monte de gente que até não crê em Deus e por questão de saúde não bebe, não fuma, não vir à noite na bagunça, tem um monte de gente que faz um monte de coisas que vão aos tempos das mais diversas religiões e oferecem seus sacrifícios a seus deuses dentro da sua fé, quando nós falamos de mudanças, nós estamos falando de coisa muito mais profunda do que essa coisa rasa, até porque quando o nosso espírito muda, não tem lugar para um monte de coisas, quando o caráter de uma pessoa é modificado, não vai mesmo ter espaço para um monte de coisas, então, às vezes as pessoas elas ficam presas a coisas que realmente é está na cara que elas querem esconder aquilo que realmente é o problema da vida delas, porque às vezes a pessoa não cede para aquilo que Deus espera que é a mudança lá dentro, e é o que acontecia com Israel, precisava haver uma mudança no caráter, a mudança no espírito, o comportamento deles, eles eram, tinham uma tendência à rebeldia, eles eram arrogantes, quando as coisas melhoravam, eles, a arrogância tomava conta deles, então tinha muita coisa lá dentro que eles não davam lugar para a mudança, eles não trabalhavam, e aquilo ficava lá, e aquilo foi atrasando a vida deles, atrasando, então um conselho para você, descubra, mas assim, seja realista, o que está atrasando a sua vida, se tem coisas que estão atrasando a tua vida, está na hora de você agir, porque tem atitudes, há sentimentos, comportamento, coisas dentro da gente, que às vezes estão atrasando a vida da gente, te amarrando num lugar, bloqueando a sua passagem, e a sua vida não está saindo do lugar, ela não está evoluindo, aquilo que estiver travando a sua vida, você tem que trabalhar naquilo, porque não adianta passar a vida, eu não sei o que está acontecendo comigo, se você não souber, quem vai saber? acontece que quando uma pessoa age assim, ela quer esconder aquilo que ela não quer dar a Deus, que ela não quer mudar, não está disposta, seria mais, seria sincero se ela dissesse assim, eu sei, mas não quero mudar, mas as pessoas não usam essa expressão, eu sei, mas não quero mudar, elas dizem, eu não sei o que está acontecendo, eu realmente não sei, porquê que não acontece, peraí, a Bíblia é muito clara, se você tiver em Deus e Deus em você, você pede o que quiser, e vai acontecer, pedi, dá-se vos a, você não recebe, porque não pede, clama a mim, responder, te ei, tudo que tem que fazer é agradar a Deus, se você me obedecer as bênçãos te acompanharão, então, dependendo o que é dar, aí eu parei, eu podia já estar lá vivendo aquela vitória, mas eu ainda estou no mesmo lugar, porquê? Porque eu não quero dar a Deus aquilo que Ele veio me pedindo, e a gente tem uma, às vezes, uma, aquela ilusão, a gente se ilude, se engana, que uma hora Deus vai ceder para a gente, Israel, muitos deles pensaram assim, e lá se foi 40 anos, e muitos morreram sem chegar, então, eu sempre falo desse assunto, porque ele é muito importante, é uma história que deve ser contada, nós devemos repetir isso sempre, porque é fácil de esquecer, ouvindo sempre ainda, a pessoa às vezes não deixa entrar, e Deus não quer, preste atenção nisso, Deus não quer você parado na mesma montanha, Deus não quer você no mesmo lugar, mas para isso, você precisa se submeter, você precisa pagar o preço que é necessário, ou seja, primeiro você paga, depois você brinca, primeiro você paga, primeiro você faz o que é preciso, e aí Deus te coloca lá, porque enquanto as pessoas vão passando por cima daquilo que elas precisam fazer, e elas não cedem, elas vão ficando no mesmo lugar, então você imagina, em 11 dias eles podiam ter chegado na terra prometida, então isso é para você pensar, eles podiam ter chegado em 11 dias, e eles levaram 40 anos, isso para mim é muito forte, então tem coisa que fica parada, estacionada, sem evolução nenhuma, e eu preciso procurar aqui, em 11 dias, eles podiam ter chegado na terra prometida, e levaram 11 dias, 11 dias levaram 40 anos, então eles foram o impedimento, não estava em Deus, estava neles, e nós precisamos parar e observar o que é que está travando a minha vida, o que é, e não fingir que não sei, que não estou entendendo, eu preciso entender, e me posicionar naquilo, tem várias situações na vida da pessoa que ficam paradas lá, em função da maneira que elas agem, que as vezes a pessoa não percebe, mas ela sempre, na hora que ela está vivendo a situação, ela reage sempre da mesma forma, ela já ouviu que ela deve mudar aquilo, mas ela vai e age do mesmo jeito, é na, no, 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 no trabalho, é na, em casa, na vida em geral, as reações delas são sempre as mesmas, e Deus está trabalhando aquilo, muda nisso, eu estou trabalhando essa área na sua vida, essa área precisa ser mudada, eu preciso que isso mude, para que eu possa te colocar lá, é necessário que isso mude, e as vezes a gente não quer, e Deus está trabalhando o nosso caráter, para, isso vai fazer bem para nós, ele quer que a gente mude a maneira de pensar, mude a maneira de reagir, e como é que as coisas vão mudar, se eu não trabalho lá dentro, que é uma coisa que nós falamos sempre, e se você prestar atenção, tem gente que na verdade, está no mesmo lugar há muito tempo, mas porque é a mesma pessoa, é a mesma, as vezes com pequenas, com algumas nuances de mudanças, mas coisa muito pequena, e a gente, eu já falei uma vez disso, que as vezes as pessoas têm um tom de fé, para algumas coisas, mais forte, para outras, não, então, dependendo daquilo que é o seu campo de interesse, elas têm interesse naquilo, elas colocam força, mas quando elas não estão interessadas em tal área, elas não colocam força, então elas têm aí um tom de fé para aquilo, ai, minha fé não alcança isso aqui, mas quando elas estão interessadas, a fé alcança rapidinho, então ela acaba tendo um tom de fé, para algumas coisas mais fortes, para outras menos, por quê? Não é o que ela não tem, ela tem a fé, tanto é que ela coloca força naquilo que interessa a ela, pode observar, tem áreas, aquilo que te interessa, não tem tempo ruim, mas não interessa, ah, não consigo, não dou conta, na verdade não estou com vontade, não tenho interesse nisso, mas acontece que normalmente, as áreas que você não está nem um pouquinho interessado, que mude, são as áreas que Deus está interessado, que mude, e você precisa até manifestar a fé para mudar essas áreas, porque mudança de caráter, você só vai conseguir através da fé, como através da fé, você tem que crer, essa vontade de Deus para mim, está escrito assim, por que que eu não devo mentir? Por que está escrito? Por que Deus não vai se agradar do mentiroso? Por que que eu não devo ser indisciplinado? Por que está escrito? Por que Deus não se agrada do indisciplinado? O indisciplinado a vida dele é bagunçada, e ele é que vai sofrer com isso. Por que que eu não posso agir com falsidade? Quantas pessoas que até hoje elas não entenderam isso, elas são falsas, ela é cristã, mas ela é falsa, ela é falsa, ela vem de uma imagem de uma pessoa que ela não é, e Deus vem trabalhando isso, eu não quero mais que você viva na hipocrisia, então isso tudo precisa ser levado a sério, porque o cristianismo é muito mais do que essa coisa rasa que se apresenta por aí até hoje tem muita gente que trata o cristianismo como um povo diz os cristãos como um povo desequilibrado e tem razão por isso porque tem um monte de gente que é desequilibrada que ser cristão é só gritar berrar ter ataques vários cai pra cá cai pra lá e faz movimentos bom eu sou cristão porque que eu sou cristão porque eu vou à igreja e eu acontece isso comigo acontece aquilo e eu tive a revelação tal eu tive a tal eu tive não sei o que isso é ser cristão não ser cristão é ser uma nova criatura em Jesus Cristo é falar a verdade é viver com sinceridade é ter um comportamento correto é agir com equilíbrio quando você tende ao desequilíbrio é vencer a sua intolerância a impaciência é perseverar quando está difícil é falar a verdade quando algo seria mais fácil falar mentir é agir na integridade na integridade quando você olha para o mundo e vê um monte de situações desajustadas e você decide dentro de você a bíblia diz ande na minha presença e seja íntegro isso é ser cristão é você andar em conformidade com a palavra de Deus para que Deus possa te honrar e o nome dele ser glorificado na sua vida o nome do Senhor as pessoas acham que o nome do Senhor só será glorificado através da sua belíssima casa ou belíssimo carro sim ele é glorificado nessas coisas nas curas mas mais que isso o nome do Senhor é glorificado na vida daqueles que o representa bem por que que o mundo muitos não querem Jesus porque a visão do cristianismo na pra muitos é exatamente essa coisa desajustada muitas vezes e que você tem que deixar entrar com entendimento porque quando nós entendemos essas coisas nós não travamos a nossa vida porque tem muitos cristãos eu estou nessa luta e esse negócio não sai não sai e ninguém busca é porque o capeta é porque é o tempo é a aprovação e muitas vezes tem a ver com comportamento como foi com Israel em 11 dias eles poderiam ter chegado na terra prometida levaram 40 anos então tem coisa que não aconteceu não é porque Deus não quer que aconteça é porque alguns ainda não deram a ele o que ele espera e vem falando tem pessoas que se Deus erguê-las elas se tornam insuportáveis elas vão para o inferno porque elas não tem estrutura para para serem abençoadas e honradas elas não tem infelizmente porque o caráter não foi trabalhado aí eu quero que Deus abençoe me coloque nisso elas não estão dando conta nem de administrar bem aquilo que está nas mãos delas minha gente tem gente que não consegue administrar um grande negócio não consegue administrar as questões domésticas não consegue administrar nesse mesmo então preste bem atenção nisso tem gente que não tem coragem de enfrentar coisas pequenas mas ela está pedindo uma coisa grande mas ela não prestou atenção que tem um monte de coisas pequenas que ela não enfrenta ela não encara eu quero coisas grandes mas as vezes o pequeno não está sendo é não a pessoa não está enfrentando ela não está conseguindo administrar ela quer na cabeça dela ela está pronta para aquilo mas se ela prestar atenção você vê a cegueira as vezes a pessoa está cega ela não presta atenção que as vezes o que está ao redor dela está bagunçado se ela não está dando conta de botar em ordem o que está aqui ela vai dar conta de outras coisas outra coisa tem gente que é desfocado quantas vezes eu vejo gente que começa tão bem num negócio mas ele não sabe alicerçar aquele negócio ele já começa a dar tiro para tudo quanto é lado e a desfocar e Deus está falando escuta foca nisso concentra forças nisso aqui estrutura viva um dia de cada vez cada momento vai estruturando vai estruturando que quando se tiver estruturado e você já foi ao limite aí você vai ampliar ah porque Deus está me mandando ampliar a minha tenda mas muitas vezes essa ampliação da tenda está dentro daquilo que você já tem que precisa ser estruturado que se você botar mais alguma coisa você não vai ter estrutura então você precisa equilibrar aquela parte para ampliar se não você você arrebenta com o que você começou e nem estruturou é por isso que tem muita gente que ela nem ela nem chega até sucesso ela já fracassou aí ela culpa tem uma maldição na minha vida porque só pode ter a maldição é a falta de equilíbrio é a falta de foco é a falta de concentração naquilo que você está fazendo investir naquilo estruturar ir ao limite com aquilo que já está nas suas mãos estabelecer aquilo e aí sim vamos para outras coisas ampliar isso aqui ou agregar sei lá aí cada um mesma coisa você entra para trabalhar entra numa empresa se você é uma pessoa solícita isso é muito bacana as pessoas vão escorar só que você tem que saber botar limite porque se você abraçar o mundo ali você vai começar a fracassar a tua área vai começar a ficar deficiente e aí ninguém vai te poupar e nessa hora todo mundo esconde a mãozinha e não não aparece para dizer não fui eu que pedi mais esse extra aqui e mais esse aqui esse aqui então ser solícito ser boa gente fazer é legal só que eu preciso me concentrar no que eu estou fazendo e fazer bem e aprender a dizer não quando aquilo vai me desfocar e roubar energia do que eu estou fazendo que é o que é importante que eu preciso fazer funcionar outra coisa eu não posso parar minha vida por causa de alguém eu não posso eu já disse que você não deve diminuir o seu passo para alguém te alcançar cada um que lute são as guerras isso é um emocionalismo barato religiosidade barata e sei lá o que eu vou ajudar quem precisa dentro da direção que Deus me deu agora Deus me deu uma direção e eu tenho que seguir e algumas pessoas param a vida delas em função de alguém em função de sei lá do que e deixam de avançar e de construir aliciaçar a própria vida por causa de de emocionalismo e às vezes de religiosidade então nós precisamos usar a nossa cabeça dentro da da palavra de Deus para construir uma vida bem sucedida se não você para a sua vida e a sua vida fica no mesmo lugar como você poderia já estar lá ela está no mesmo lugar e tem várias situações ali que você precisa parar e pensar a respeito e naquele momento quando Deus por exemplo agora Deus você está ouvindo você deve já imediatamente registrar eu preciso botar força nisso aqui é isso aqui que Deus está me direcionando Deus está falando sobre isso aqui comigo e eu não posso ignorar porque às vezes a pessoa olha e acha não pode é uma coisinha pequena é isso aqui não é nada e às vezes aquilo ali uma junção de coisas várias coisinhas pequenas no final vira uma coisa muito grande e muitas pessoas ignoram várias coisinhas e hoje elas já estão com uma coisa muito grande já está virando uma bola de neve uma coisa incontrolável mas vai ver são várias coisinhas aí você é pequenininho isso não é nada deixa eu passar deixa eu passar isso aqui também ah mas eu quero ser bem sucedido eu quero isso eu quero aquilo as pessoas não são bem sucedidas por acaso eu preciso agradar a Deus e eu preciso cooperar com Deus é isso que eu preciso fazer sem conversa fiada sem religiosidade adianta eu levantar só a minha mão aqui e ficar falando o tempo todo receba a tua benção e receba isso e aquilo aquilo outro bom receba a benção receba e você vai viver isso vai viver aquilo vai viver aquilo outro vai viver bom você sai lá e vai dizer bom eu vou viver isso aqui eu não tenho que fazer nada não você tem que fazer o dia a dia e a construção de uma vida bem sucedida é a cada dia que Deus te dá quando você perde aquele dia é um tempo que você perdeu que você não vai recuperar e muita gente ainda perde tempo com coisas irrelevantes e sofrem por coisas que já deveriam ter largado para lá lamentam o passado enfim estão perdendo o tempo com um monte de coisas que não acrescentam e a vida ao invés de estar trabalhando para construir uma vida abençoada bem sucedida estão perdendo o tempo então em 11 dias se vai de Oreb a Cádiz Bardé levaram 40 anos então hoje você tem que olhar parar o que está travando a minha vida o que eu preciso enfrentar o que eu preciso tirar o que eu preciso colocar e a gente sabe quando Deus está nos direitos está falando a gente sabe Deus está trabalhando isso aqui às vezes é algo dentro de nós que nós não queremos admitir que isso é um problema e Deus está trabalhando aquilo porque se aquilo for mudado muitas outras coisas serão mudadas muitas outras Deus vai nos trabalhando para fazer para nos colocar lá Davi quando foi consagrado a rei ele não assumiu aos 17 anos ele foi assumir aos 30 então aquele tempo todo ele passou tinha um são de rei mas quem estava no poder era o Saul perseguindo ele dia e noite Deus estava trabalhando o Davi e todo o trabalhar aquele trabalhar de Deus foi muito importante muito importante e se nós não dermos a Deus o que ele espera só que o Davi assumiu o poder quando Deus viu bom aprendeu vai agora tem gente que não assume como Joel 40 anos de deserto não chegou lá então essa é uma parte muito importante que você tem que pegar e aí aqui no 6 diz assim o Senhor o nosso Deus disse-nos em Horebe vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha levantem acampamento e avancem para a Serra dos Amorreus vão a todos os povos vizinhos na Arabá nas montanhas Cefelá no Negéb ao longo do litoral a terra dos Cananeus e do Líbano até o grande rio Eufrades ponho esta terra diante de vocês entrem tomem posse da terra que o Senhor prometeu seu juramento aos seus antepassados Abraão Isaac Jacó e seus descendentes Deus chegou para eles e disse exatamente o que está falando para você vocês já ficaram muito tempo neste lugar e eu amo ouvir isso porque é Deus dizendo eu não quero mais ver você onde você está sabe como eu recebo como se Deus chegasse assim para mim olhasse para mim Cléo eu já não aguento mais te ver nessa montanha eu não aguento mais ver você nesse lugar sou eu eu já não aguento mais ver você vivendo essa mesma coisa dá para você levantar acampamento dá para você avançar e sabe o que eu gosto que Deus mandou eles avançarem para a terra onde estavam os amorreus os cananeus eles moravam lá e Deus falou avancem levantem saiam dessa montanha vocês já ficaram muito tempo aí eu creio que Deus está falando isso para você você já ficou muito tempo nessa montanha você já viveu muito tempo essa mesma situação olha você já lamentou você já chorou você já esperneou e você já reclamou e você já brigou e já tentou de tudo quanto era jeito agora dá para levantar e andar você já você já ficou muito tempo mantendo esse mesmo espírito essa fé esse comportamento você já fez de tudo do jeito que você está não saiu do lugar aí vem Deus e diz assim agora chega eu não quero mais vocês nessa montanha eu creio que é isso que Deus está dizendo para você chega eu aqui não aguento mas é você vivendo isso aí dá para você mudar dá para você se levantar e avançar Deus mandou avançar para a terra dos amorreus os cananeus quer dizer eram os moradores da terra e sabe o que Deus disse? eu coloco a terra diante de vocês agora vão e tomem posse Deus mandou eles tomarem posse de uma terra que estava nas mãos dos amorreus dos cananeus e não sei mais quem e Deus falou avança e toma posse e isso para mim sempre é forte porque quando a gente está parado no mesmo lugar e o que nos mantém parados lá é o espírito é o que está dentro de você e Deus vem e diz para com isso não adianta fazer o que vocês estão fazendo se vocês continuarem fazendo o que estão fazendo vocês vão continuar no mesmo lugar levanta vocês já ficaram tempo demais nesse lugar eu penso que algumas pessoas já já tentaram de tudo com aquela fé com aquele espírito com aquele comportamento já você já fez de tudo agora faz o seguinte levanta acampamento sai desse lugar abandona essa fé esse espírito esse comportamento esse jeito de agir de viver a vida de reagir na vida de levar a sua vida levanta agora e avança porque onde está não vai mudar nada aí nessa montanha vocês não vão chegar nunca na terra fazendo o que vocês estão fazendo dando voltas ao redor dessa montanha vocês não vão chegar nunca mantendo a mesma fé o mesmo espírito o mesmo comportamento você não vai sair do lugar vamos minha gente levanta acampamento Deus falou isso com eles eu não quero mais vocês nessa montanha vocês já ficaram muito tempo aqui vocês já ficaram bastante tempo nessa montanha algumas pessoas estão há muito tempo no mesmo lugar e não é falta de Deus falar sai daí abandona esse espírito essa fé para de agir do jeito que você tem agido algumas pessoas estão sempre caindo no mesmo erro nos negócios na vida elas estão sempre da mesma maneira por mais que elas ouçam a palavra elas estão sempre buscando a saída mais fácil e parando no mesmo lugar e apresentando as mesmas desculpas e tentando resolver a vida do mesmo jeito entende isso? e assim você não vai e Deus não quer amar você nessa montanha essa é a boa notícia Deus não quer amar você no mesmo lugar ô gente sai daí vocês já ficaram tempo demais nesse lugar eu não quero vocês aí levantem levanta acampamento e avança é isso que você tem que fazer sai chega não adianta brigar pelas mesmas coisas fazer ter as mesmas reações esperar que alguma coisa diferente vai acontecer na sua vida não vai eu não quero eu não quero que você chegue aqui e você assistir o programa e tal agora eu vou lá porque minha vida vai mudar eu quero que você aprenda como fazer porque milagre acontece na vida de quem crê milagre acontece na vida de quem crê e quando eu falo e quando eu falo de uma vida vitoriosa eu não estou falando de você venha cá vou te entregar uma mensagem você vai ser curado disso aqui vai ser aquilo eu estou falando de uma vida vitoriosa não é de você viver um milagre aqui e acolá como muitas vezes quantas pessoas que eu já orei nesse altar elas foram curadas instantaneamente eu nunca mais vi elas elas nunca mais voltaram sabe por quê? elas estavam dizendo para Deus eu só queria isso me livrar disso aqui acontece que a vida não se resume em uma cura em uma situação resolvida é por isso que tem tanta gente derrotada com Bíblia debaixo do braço você quer ser um cristão vitorioso ter uma vida vitoriosa você tem que entender sobre mudanças internas mudanças internas e se livrar do ranço da religiosidade e do emocionalismo que te mantém no mesmo lugar há 500 anos eu quero que você seja uma pessoa vitoriosa eu quero muito vencer eu quero que você vença e quando todas as pessoas que eu encontro que eu tenho oportunidade de lançar esse espírito eu quero que elas vençam e eu sei que não é com estalar de dedos ou com conversa fiada não adianta uma coisinha uma situação não é mudança mesmo de mente de caráter senão você vê você pode ver aí quantas pessoas você estuda na bíblia você vê gente que temia digamos assim temia Deus com comportamento pior do que quem não temia e não é a ideia Deus quer te honrar Deus quer honrar a cada um de nós mas não parados no mesmo lugar fazendo a mesma coisa com o mesmo comportamento ele não quer e é por isso que ele está dizendo isso saia dessa montanha saia do lugar que você está eu não quero mas você fazendo o que você está fazendo aí andando em círculos fazendo a mesma coisa parado levanta e avança eu amo isso você vê que Jesus falava olha o senhorzinho lá do tanque de Bethesda levanta e anda quantos que ouviram isso levanta e anda é sempre esse espírito você quer ser curado ah senhor não tem ninguém que me coloque levanta e anda pega sua maca e anda você está há 38 anos no mesmo lugar e aí vai me apresentar que ninguém te coloca lá levanta tem gente que está ali está diante da possibilidade de viver um milagre mas não muda nada porque o espírito dele é um espírito morto ele não enfrenta e eu creio que Deus vem falando muito sobre isso nós temos que enfrentar nós precisamos enfrentar nossos medos nossos traumas enfrentar os desafios aquilo que é tão difícil para nós nós precisamos nós precisamos avançar para aquilo que nós queremos Deus mandou eles avançarem você vê como é que é o senhor falou avança para a terra dos amorreus dos cananeus e vão olha eu coloco a terra diante de vocês toma posse essa terra é de vocês mas a terra estava nas mãos dos amorreus dos cananeus dos ferezeus dos zebuzeus estava tudo nas mãos desse povo e Deus falou avança e toma posse tem coisa que está na mão de alguém mas Deus está dizendo vai avança que eu vou pôr na sua mão e às vezes a pessoa fica lá travada tem coisa que realmente se você não enfrentar você não vive aquilo e às vezes a pessoa não quer enfrentar tudo quando você começa é muito difícil eu vejo gente que morre de medo de dirigir e é normal às vezes você começa aquilo parece o fim do mundo você pensa que você treme você sua frio dá batedeira dá dor de barriga dá ânsia de vômito dá tontura e dá vontade de rir de chorar de sair correndo de lá de dentro dá de tudo eu já ouvi isso num monte de gente e tem gente que para a hora que vem o pânico ele para e aqueles que enfrentam e vão e com medo e tremendo e tremendo e vão daqui a pouco aquilo vai passando ele vai ganhando confiança vai vai a hora que ele vê ele já tomou conta do negócio mas tem que enfrentar enfrentar aquele gigante por 40 dias o Golias fez que fez até alguém ter coragem de enfrentá-lo a gente só vê esses nossos gigantes enfrentando você só possui aquilo que você quer enfrentando e avançando às vezes você está pisando na terra você vê morreu lá vê cananeu de cá e Deus está dizendo continue que essa terra é sua eu já dei ela Abraão Isaac Jacó é para vocês Deus fez essas promessas e o Deus que fez maravilhas lá atrás continua fazendo hoje mas Deus não faz na vida de gente que fica lá parada no mesmo lugar na mesma montanha não levanta não avança lamenta as mesmas coisas não muda não precisa mudar apresenta desculpa não dá para eu tomar posse lá morreu lá mas Deus mandou não mas de cá tem cananeu mas Deus mandou o que Deus disse eu coloco a terra diante de você avança ah mas tem alguém lá naquela naquela posição quem é que teme a Deus vai avançando meu filho tomando posse você tem que olhar e dizer é para mim isso aqui esse lugar é meu espera aí está escrito Deus tira do ímã e põe na mão do justo ah mas ah mas isso aqui nós não podemos nos prender aquilo que estamos vendo ou que o diabo muitas vezes está lançando na mente nós temos que ficar com a palavra Deus disse levanta avança e vai avançando na terra onde está os amorreus onde está os cananeus toma posse da terra eu coloco está aqui ó ponho esta terra diante de vocês quantas vezes Deus está colocando a bênção diante da pessoa e ela não tem coragem de avançar e tomar posse ponho a terra diante de vocês entrem Deus mandou bater ele falou entra vai entrando e tomando posse isso para mim é muito forte tinha morreu tinha cananeu jebuseu tinha de tudo lá e Deus estava dizendo avança entra e toma posse e eles entraram foram tomando posse e as vezes a pessoa fica parada lá mas é que tem cananeu Deus está falando entra ah mas é que tem isso aqui isso aqui vai entrando Deus vai abrindo as coisas as coisas vão fluindo se você não dá os passos de fé elas não fluem nós temos que sonhar aquilo e alimentar aquele sonho e ir dando os passos necessários se você já coloca de cará mas isso aqui não tem como acontecer não cabe a minha você se Deus me dá uma direção eu vou dando os passos de fé e eu tenho que confiar que ele vai abrindo para mim é o impossível ele vai fazendo eu falava isso agora mesmo na rádio nada é difícil demais para Deus mas eu preciso fazer isso tem que entrar aqui ó o Senhor o nosso Deus disse-nos em Horeb vocês já ficaram muito tempo nessa montanha levantem acampamento e avancem para a terra a serra dos amorreus vão todos os povos vizinhos do Arabá nas montanhas na Cefelá no Negéb ao longo do litoral a terra dos Cananeus ao Líbano até o grande rio Eufrá vocês vão entrando eu ponho esta terra diante de vocês entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sobre juramento dar aos seus antepassados Abraão, Isaac, Jacó e seus descendentes entrem e tomem posse isso é promessa isso significa que o Senhor está dizendo para você eu te fiz promessas entra e toma posse vai avançando o que Ele não quer é você parar do mesmo lugar lamentando as mesmas coisas e vendo a vida da mesma maneira que você estava vendo porque aí não vai avançar tem que levantar avançar e não importa se tem Cananeu ou ou amorreu o Senhor está dizendo entra e toma posse que eu te fiz essa promessa eu vou colocá-la nas tuas mãos amém coloque-se em pé por gentileza levanta a sua mão ao céu com força e haja dentro da palavra que o Senhor te deu não há como dizer eu não compreendi o assunto você compreendeu bem então com força sem preguiça sem ceder ao a nenhum pensamento contrário de impossibilidade eu sei lá o que com a sua mão erguida fale com Deus com toda a força eu estou vendo até estou levantando saindo deste lugar em que eu tenho estado por tantos anos quantos anos você tem não sei talvez alguns aí estão no mesmo lugar há há anos há anos e o Senhor está dizendo saia deste lugar abandona esse espírito abandona esta fé abandona este comportamento abandona levanta agora e avança eu tenho lhe feito promessas a terra está diante de você agora toma posse do que eu tenho te prometido eu vou te honrar eu vou te honrar eu não tenho dúvida Deus está dizendo a você pode avançar não tem importância se tem a morrer o canadeu vai avançando porque Deus vai colocar nas tuas mãos é promessa agora abandona essa montanha essa montanha é passado minha gente ainda não é mais o seu lugar toma posse agora em nome de Jesus é com força é com muita força ó meu Deus eu tomo posse eu tomo posse dessa posição de honra dessa terra desse milagre dessa conquista dessa mudança eu tomo posse meu Deus eu estou saindo dessa montanha vamos com força fale com Deus com autoridade em nome do Senhor Jesus eu estou saindo dessa montanha agora meu Deus eu não vou mais ficar um dia nesse lugar eu não vou mais atrasar minha vida eu não vou mais deixar que situações atrasem a minha vida eu não vou viver atrasando a minha vida chega de atrasos chega de perda de tempo chega de ser roubado na vida chega de ser roubado chega de perdas eu estou diante da terra e estou entrando eu tomo posse disso agora ó Deus Israel vai passando do teu sangue sobre o teu povo vai queimando o teu povo agora meu Deus eu repreendo tudo que tem travado amarrado a vida dessa pessoa tudo que tem atrasado a vida dela eu repreendo agora em nome de Jesus tudo que tem atrasado a vida dela tudo que vem atrasando a vida dessa pessoa tudo que tem amarrado e atrasado a vida dessa pessoa amarrado ela nessa montanha atrasado a vida dela eu repreendo em nome de Jesus vai saindo agora em nome de Jesus Cristo eu repreendo agora em nome de Jesus em nome de Jesus esse espírito maligno que tem travado a vida dessa pessoa que tem mantido ela na mesma montanha que tem amarrado e atrasado a vida dela vai saindo agora todo bloqueio mental emocional tudo que amarra ela no mesmo lugar sai agora em nome de Jesus todo ranço religioso eu repreendo em nome de Jesus todo emocionalismo todo bloqueio todo tudo aquilo que tem deformado o caráter dela eu repreendo em nome de Jesus agora eu determino uma mudança agora em nome de Jesus e que essa pessoa se levante agora e avance com toda força da vida em nome de Jesus que ela avance agora meu Deus ajuda ela a avançar ajuda ela a tomar posse da terra ajuda ela a tomar posse do milagre ajuda ela a tomar posse dos milagres dela meu Deus Deus de Israel põe agora Senhor como o Senhor disse para Israel eu coloco a terra diante de você vamos a entrem entrem tome posse meu Deus põe essa terra nas mãos dessa pessoa ajuda ela a tomar posse ajuda ela a tomar posse dos milagres toma posse da mudança toma posse da virada da vida dela toma posse meu Deus ajuda essa pessoa toma posse dos milagres dela agora Deus de Israel Deus Santo Deus quer que você tome posse dessa terra é momento de você reagir com muita força e dizer é isso mesmo eu vou tomar posse eu vou fazer o que eu ainda não tinha feito eu vou reagir em cima daquilo que eu não tinha até hoje eu não tinha reagido eu não tinha dado espaço de fé eu entendi a terra está diante de mim e o Senhor está dizendo entre entre tome posse Deus está dizendo isso para você pode entrar e toma posse essa terra é tua foi dada sobre juramento é promessa de Deus entra e toma posse em nome de Jesus vamos com força Deus quer que você entre e tome posse eu estou entrando meu Deus vamos entrar agora pela fé eu estou entrando meu Deus eu vou ampliar minha vida eu vou avançar o Senhor tem que colocar diante de mim eu estava aí travado travado eu não queria enfrentar eu estava alimentando medos e o Senhor não quer isso mais na minha vida eu vou enfrentar corajosamente eu vou fazer o que é preciso corajosamente eu vou avançar corajosamente em nome de Jesus eu não vou viver uma vida travada eu coloco a terra diante de você entra e toma posse vamos minha gente entra e toma posse entra e toma posse tem coisa que está faltando é atitude em muita gente atitude quantas situações que muitas vezes ficam paradas porque a pessoa não avança ela não toma posse daquilo ela não ela não entra o Senhor está dizendo entra entra para entrar eu não sei do que entra o Senhor está dizendo entra vamos entra e toma posse entra e toma posse eu vou ler para você entrem e tomem posse da terra esse é o Espírito entrem e tomem posse da terra entrem e tomem posse da terra é momento de entrar e tomem posse da terra em o nome do Senhor Jesus algumas pessoas estão diante da terra e ainda não entraram algumas pessoas estão diante e eu sei disso pelo Espírito Santo de Deus algumas pessoas estão diante da vitória delas e não tem coragem de avançar de entrar e o Senhor está dizendo eu coloco a terra diante de vocês eu creio que algumas pessoas já estão diante da benção e não tem coragem de entrar estão com medo eu coloco a terra diante de você está escrito aqui eu vou ler novamente ponho esta terra diante de vocês entrem e tomem posse entrem e tomem posse então esse é o Espírito a benção Deus coloca diante de você agora entra e toma posse às vezes tem várias situações que são criadas para impedir a pessoa de entrar entra e toma posse pode entrar e tomar posse corajosamente porque Deus já disse isso eu coloquei diante de você agora entra e tomem posse em nome de Jesus esse é o Espírito toma posse disso na sua vida primeiro você tem que fazer isso dentro de você primeiro as coisas precisam acontecer dentro de nós eu preciso tomar posse das minhas vitórias dentro de mim os sonhos as minhas vitórias elas precisam eu preciso realizá-las dentro de mim eu preciso enxergá-las e então eu vou viver aquilo infinitamente mais aqui fora sem dúvida nenhuma Deus está colocando a terra diante de você entra e toma posse e algumas pessoas já estão diante da terra e até agora estão com medo de entrar e o Senhor está dizendo entra e toma posse porque Deus vai honrar Deus vai honrar não vai haver confusão nem vergonha vai haver vitórias e muitas vezes em cima de coisas de muito desafiadoras de muito difíceis é que nós temos que dar aquele passo ousado corajoso é ali que você mostra a sua fé eu confio no Senhor a terra está diante de você entra e toma posse é em nome do Senhor Jesus não fica mais onde você está sai dessa montanha sai desse lugar sai desse se livra desse pensamento dessa ideia agora Deus coloca diante de você a terra usa a sua fé pega essa fé e creia nessa mensagem e sai daqui com convicção total Deus me deu essa direção Ele colocou a terra diante de mim e mandou eu entrar e tomar posse é isso que eu vou fazer e nada vai me impedir em nome do Senhor Jesus nada vai me impedir eu não sei o que é cada um tem sua história de vida tem seus sonhos e nesse momento creia nisso alimente isso dentro de você enxerga isso possua segura com toda a força da sua vida eu coloco a terra de onde você entra e tome posse entrem e tomem posse Ele diz para Israel e a terra eles possuíram acontece na vida daquele que anda por fé há muitos anos que eu falo que a fé é a loucura do vencedor a fé é a loucura do vencedor quantas vezes a gente está diante de coisas que nós julgamos que nem somos capazes não temos capacidade para aquilo não temos competência para aquilo não temos condições de possuir de possuir aquilo e à medida que você vai enfrentando a situação Deus vai te abençoando e as coisas vão acontecendo na hora que você vê aquilo já é já é já é realidade aquilo já é uma realidade escuta o que eu estou dizendo eu sei o que estou falando às vezes você está aí e fica com medo seja na área que for às vezes é uma a conquista de um bem a ocupar uma uma posição aceitar um convite para realizar algo e você se sente incapaz e não não se sente capaz de encarar aquilo de enfrentar aquilo e Deus vem e diz como estava aqui tem tem amorreu lá tem cananeu gente que já está estabelecida às vezes você chega até você encontra lá os moradores gente que já mora lá gente que já domina um pedaço e Deus vem e diz assim agora entra e toma posse Senhor mas como é que eu faço isso meu Deus olha os cananeus ali lá está todo mundo lá os amorreu Senhor oh meu Deus está todo mundo eles moram lá a terra é deles não a terra é de vocês porque eu odeio vocês vai entrando e tomando posse e às vezes você chega você chega na empresa já tem aquele povo que já manda no negócio já está estabelecido que julga que sabe tudo e olha para você de cima para baixo você tem que entrar mas com seu peito estofado porque Deus está comigo Deus está comigo eu posso se Deus me colocou aqui eu não serei envergonhado escuta o que eu estou dizendo quando Deus nos coloca à frente de algo Ele nos honra Ele nos honra Ele nos honra esse é o espírito sem medo quantas vezes a gente está ali é o sonho da conquista de um bem e você fica meu Deus eu estou com medo meu Deus isso eu não der conta de pagar meu Deus isso aquilo aquilo escuta escuta Deus da minha diante a fé se você está sendo dirigido por Deus você não vai ser confundido não vai ser não tem como dar errado Deus supre e Ele supre nos detalhes Ele supre e vou dizer uma coisa quando Deus nos manda fazer algo se alguma coisa enrosca você pode procurar que foi algum escorregão que você deu ali com Deus na sua relação com Deus porque quando Deus nos manda fazer algo você pode afirmar que a gente não é envergonhado não é derrotado eu sei o que eu estou dizendo às vezes eu vi algumas pessoas no momento Ele deu aquele passo de fé e depois alguma coisa apertou você vai procurar foi a pessoa a pessoa relaxou no relacionamento dela com Deus não tem nada a ver com Deus Deus honrou e Deus quer continuar honrando e às vezes Deus usa daquilo para chamar a atenção da pessoa mesmo mas Deus não é Deus de confusão quando Ele nos dá uma direção Ele vela para cumprir naquilo em nome de Jesus com a tua mão estendida para a direção onde você quer viver quer que as coisas aconteçam quer desfrutar dos seus milagres com a tua mão estendida para aquela direção determina toma posse ordena benção faça aquilo que o Espírito Santo está te direcionando haja a sua fé corajosamente no nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Senhor visita esse lugar essa situação e haja com poder ali meu Deus materializa materializa esses milagres materializa meu Deus essa honra materializa Deus de Israel ajuda essa pessoa avançar ajuda ela possuir ajuda meu Deus ela viver esta glória ela desfrutar deste milagre ao Deus de Israel faça essa obra agora eu peço a tua bênção deste lugar e a materialização deste milagre em nome de Jesus pois em nome de Jesus Cristo vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância agora ó Deus de Israel nós queremos concordar com todas as orações que foram feitas todos os clamores Senhor todas as mudanças de milagres meu Pai nós concordamos com essa pessoa vivendo os milagres dela meu Senhor amado nós concordamos nós ligamos aqui na terra a materialização desses milagres para que eles sejam ligados do céu e nós desligamos tudo que estava amarrando travando segurando essa pessoa nessa montanha nós desligamos aqui na terra para que sejam desligados do céu e ordenamos sobre a vida de cada um os milagres a mudança a transformação que essa pessoa viva uma outra realidade que ela desfrute do seu poder que ela glorifique o seu nome que ela viva meu Deus tudo aquilo que o Senhor tem prometido como está escrito aqui essa terra eu tenho eu tenho sobre juramento aos seus antepassados Deus tem o Senhor o Senhor tem nos feito promessas e o Senhor está dizendo toma posse dessas promessas entra avança eu tenho isso com você meu Deus que esse espírito de vitória de coragem para enfrentar e avançar domine a vida de cada um agora meu Senhor amado em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo eu tomo posse disso junto com você agora em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo eu quero que antes de a gente glorificar o Senhor com palmas que você no teu espírito você fale aquilo que você quer a sua terra e diga nesse momento pela minha fé eu estou entrando e tomando posse dela neste momento pela minha fé eu estou entrando eu me vejo agora eu me vejo eu estou entrando naquele lugar e eu me vejo como cabeça lá eu estou entrando naquele imóvel e ele me pertence eu estou tomando posse agora ele está nas mãos de alguém mas ele vai vir para as minhas mãos e vai ser escriturado eu tomo posse dessa situação esse processo que até hoje não tinha jeito agora pela minha fé eu já vejo isso definido na minha vida em nome de Jesus eu estou entrando e eu estou tomando posse do que é meu eu tomo posse do que é meu agora da minha vida econômica profissional financeira transformada eu tomo posse em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo amém amém e amém eu tomo posse